Olá pessoal nesse vídeo vou mostrar a edição limitada do jogo Halo Witch para Xbox 360 essa é uma edição nacional é dublada e legendada em português brasileiro né vamos abrir que ela vem nessa caixa vou tirar aqui essa é uma caixa preta da ONI com itens recuperados do campo de batalha caixa bem bonito grande até separei aqui para comparar o tamanho dela 5 jogos de DVD só para ter uma noção do tamanho altura dela consegue ser mais alta do que do que os jogos e os DVD e mais larga também é bem grande a caixa bom vou mostrar o que tem dentro da caixa ela vem com essa alça aqui você puxar a caixa parece plástico papelão não sei bem que que é que vem a mídia não do jogo depois eu tiro aqui aqui para mostrar como que vem e vem dentro o item que foi recuperado de quem pertence que é a doutora Halsey é o diário da doutora Halsey é esse diário foi feito é do jeito para ser bem parecido com o diário real usado tanto é que ele tem umas marcas mais ou as mãos como se tivesse sido usado como se tivesse sido usado tá vendo como feito a mão é muito feito a mão tá vendo vem as cordinhas aqui ó ele tem aqui um ímã e ele é feito como se tivesse é sido feito com grafite ele tem os amarelado na nas folhas para aparecer que é antigo né aí os grafite os desenhos foram feitos pela doutora e vem as datas de cada evento como se fosse tivesse escrito a mão esse aqui infelizmente não é não foi traduzido traduzido tudo o do o do relo 4 foi traduzido depois eu vou mostrar em outro vídeo esse aqui não mas tá aqui além da das para que a doutora eu procurei vê-la que ela tinha 18 anos no na história eu li né eu olhei ela comprou esse diário num vilarejo quando tava passeio passeando nesse vilarejo e vamos mostrar aqui que tem muita coisa dentro desse dia vem tudo aqui as experiências tudo com as datas vendo mancha como se fosse mancha de café tem marcas de mão tudo feito para parecer que é um diário de verdade desenhos marca texto tudo capitão quis quem jogou primeiro relo conhece uma foto tá escrito aqui em inglês perguntando se isso é uma ameaça se a nova ameaça marca de copo tá vendo como se fosse tivesse sido apoiado um copo aqui e vem essas matérias né como se fosse um jornal tudo com as datas certinho é e aí a e aí e aí a a outra foto Tem inclusive uma parte aqui, não sei se eu vou achar aqui, que está rasgado, eu pensei que tivesse vindo errado, rasgado, mas não, é dele mesmo, como se a doutora mesmo tivesse arrancado essas duas páginas. Tem muito papel, muito, muito papel. Olha a foto. 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 Olha a foto.